Eu quero contar uma história a respeito dessa música. Vavá tem uma amiga, Thelma, de muitos anos. E há 30 anos ela mora na Alemanha. Ela é concertista, pianista. E há uns... 2014, mais ou menos, ela conversando com o Vavá, trocando mensagem, ela contou que tinha ido ao médico e que o médico tinha dado a notícia para ela que ela tinha um câncer. E ela olhou para o médico com muita paz e falou, ok, quando nós vamos começar o tratamento? E ele ficou surpreso com a reação dela e falou, nossa, há tantos anos que eu dou uma notícia dessa para tantos clientes, tantas pessoas, e a reação é sempre muito diferente da sua. E ela disse, eu sei que eu não vou viver nem um dia a mais, nem um dia a menos do que Deus reservou para mim. E já sapecou. Sim. Sapecou falar de Cristo para o médico. Aí ela saiu do médico, pegou a bicicleta dela e foi para casa. E o trigo estava em flor. Então, ela via aquele trigo douradinho e ela foi com muita paz embora. E história, né? História contar para a poeta vira música. Campos de Trigo. O dia claro O céu de outono A brisa amena A me acalentar Campos dourados O trigo maduro Dançando ao vento Que embala o ar Não há o que possa Quebrar o encanto Nem mesmo o pranto Tristeza ou dor Não há angústia No mundo capaz De afastar-me Do grande amor Eu vou em paz Não me engano Pois sei Estou nos planos De quem Cuida bem de mim Sabe Do que eu mais preciso Me abre um sorriso E a tristeza Encontra um fim Por quanto tempo Ainda irão Os meus dias Não sei Não é minha Essa decisão Mas Vou em paz Vendo os campos De trigo Eu tenho Da vida O pão Gira o mundo Parte o trigo Transforma o trigo Nasce o pão Gira o mundo Gira o mundo Vai e vem Vem a vida Renasce novo O meu coração Gira o mundo 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 Tira o mundo